Eu acho que essa aqui gosta também é uma coisa que eu gosto Olha o negócio Ah, que pecado é esse que tu me deixa louco Te dou um papo O bagulho tá doido O bagulho tá sério, não sei se tu tá lá perto Mas tudo tá representando com uma mulher Eu te baturo, tô de puta que eu vou te pagar Vai ajudar pra mim que eu vou te dar uma mulher Vai conhecer que eu vou te apresentando A cor de vermelha tá passando a roupa O bagulho tá bem, tá tudo Isso não é o meu filho A mulher que vem com a cena Até a noite meu filho Hoje eu vou fazer diferente Hoje eu vou cantar música nova Música nova Fazer uma pergunta pros irmãos Quem aqui já comeu a prima Levanta a mão e dá um litro Quem já comeu a prima Levanta a mão porra Vai lá pra lá Vai lá pra lá o DJ Vai pra lá pegar Ei 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 E Ei 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 Eu mudo aquele fio que eu era aqui no fim E amanhã trabalhei, eu ficava com o dinheirozinho Quando eu tinha falado, eu ficava com o dinheirozinho Quando eu tinha falado, eu ficava com o dinheirozinho Eu adoro o meu bonito, eu adoro a bonequinha Eu adoro o meu bonito, eu adoro a bonequinha Pra rir do ar, o dia de vinho, pra rir do ar, o dia de vinho Eu fico aqui, eu fico aqui, eu fico aqui Eu fico aqui, eu fico aqui